Muito cuidado na hora de decorar a entrada da sua casa para não colocar esse objeto que eu vou te falar aqui, porque ele vai prejudicar muito a energia do seu ambiente, fazer com que a energia da sua casa fique desvitalizada e também fazer com que você não se sinta pertencente a esse lugar. Seja muito bem-vindo ao canal Amo Fluir. Aqui a gente conversa sobre energias que ajudam a sua vida e o seu entorno a fluírem com mais harmonia e prosperidade. E se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita para se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like aqui no vídeo. Então vamos falar de porta principal. A porta principal de uma casa, ela é um item muito importante. É através da porta principal que a casa vai se nutrir, que ela vai receber energia vital. Então a porta de entrada, a porta principal, ela funciona como se ela fosse a boca desse ambiente. E é por ali que ela se alimenta. Então é por ali que vai entrar toda a energia, toda a vitalidade para fazer com que essa casa, esse ambiente tenha essa energia de vida. E é por ali também que você e as outras pessoas que moram aí com você ou que você vai receber nesse ambiente vão entrar. Então quando a gente acessa a porta de entrada do nosso ambiente, a gente está trocando energia também com esse local. A gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente tem, que a gente coloca ali no hall de entrada, na porta principal, nesse primeiro acesso desse ambiente. Eu já tenho alguns vídeos aqui que eu fiz no canal dando dicas sobre porta de entrada, sobre o que colocar, como harmonizar. Eu vou deixar o link de algum desses vídeos aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar posteriormente, ter esse conhecimento de como você pode estar tornando essa porta aí mais atrativa, mais receptível para receber energias boas, oportunidades e coisas boas aí na sua vida. Mas tem um objeto que você nunca deve colocar em frente à sua porta de entrada, que é o espelho. Muitas pessoas têm o costume de falar que vou colocar um espelho aqui na frente da porta de entrada da minha casa. Porque se entrar alguma energia ruim, alguma energia de inveja, alguma energia que não seja legal, esse espelho ele vai rebater, né? Ele vai rebater aquela energia, não deixando ela entrar. Só que o que acontece quando você posiciona um espelho já em frente à porta de entrada, né? Aquela situação em que você abre a porta e você já consegue se ver ali, já tem... A primeira coisa que tem ali na frente é um espelho. O que que acontece? Ele vai rebater a energia? Sim. Então tudo aquilo que for entrar no seu ambiente, né? O espelho vai acabar rebatendo e essa energia ela vai voltar. Só que nesse caso, o espelho ele não vai deixar entrar nada. Então nem a energia, né, vital, a energia que precisa entrar, as energias boas, as oportunidades, as coisas favoráveis, não vão conseguir entrar nesse ambiente. Porque o espelho ele vai estar sempre fazendo esse jogo de ping-pong, né? Você abre a porta, a energia que tá ali pra entrar, ele vai ser... ele vai rebater e ela vai voltar. Então assim como ele vai rebater energia negativa, mas ele também não vai deixar entrar energias positivas. Ele não vai deixar entrar o que precisa entrar. Então fazendo isso, o que que acontece? Você torna esse teu ambiente, essa tua casa como um todo, totalmente desvitalizada porque ela não vai estar recebendo energia. Então é muito comum as pessoas que moram em um ambiente, que tem esse espelho ali já em frente à porta, se sentirem muito cansadas dentro de casa, se sentirem sem energia, sem ânimo, sem falta de disposição. Então não tem, né, gás pra fazer nada, porque vivem em um ambiente que não tem essa energia de, né, de entusiasmo, essa energia de recarregar as baterias. Então fica um ambiente muito sugado energeticamente, muito drenado, um ambiente sem vitalidade. Então as pessoas ficam ali extremamente cansadas ali dentro. Outra coisa que acontece quando você tem essa configuração de ter um espelho já na, né, na porta ali de entrada, então você entra no ambiente, primeira coisa que você enxerga é o espelho, percebe que você vai entrar em casa e você já se vê, né, da porta, de fora da porta, você já se enxerga no espelho, o que que acontece? Você está, antes mesmo de entrar no seu ambiente, você já está se enxergando. Então você está sempre se vendo antes de entrar nesse ambiente fora dele, né. Então você abriu a porta, você nem chegou a entrar, você nem colocou o pé ali dentro ainda, mas você já está se vendo. Então você está sempre se vendo fora da sua casa. Então você não consegue se conectar com a energia da casa. E a nossa casa, ela é uma extensão da nossa vida, né. A nossa casa, ela precisa ter uma energia bacana, ela precisa estar bem equilibrada, harmonizada, porque é ali aonde a gente vai, né, se nutrir, se alimentar, dormir, é onde a gente vai recarregar nossas baterias. Então se a gente não está conectada com a energia da casa, é como se a gente estivesse sempre andando, vivendo, né, fluindo sem energia. Então você fica ali sempre com a bateria, né, acabando com a bateria no mínimo, porque você não consegue se recarregar, né, você não consegue nutrir o seu corpo, né, se alimentar, dormir, se energizar desse ambiente, que é o, né, o nosso primeiro mundo ali. Então fica difícil de você ter essa vitalidade, quando você tem esse espelho já posicionado em frente à porta de entrada do seu ambiente. E aí o que que acontece, né, ela vai à dica aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita pra deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Tem essa história, né, do espelho, dele rebater a energia negativa, se você quer blindar o seu ambiente contra isso? Sim. Só que a forma que você posiciona esse espelho, ela precisa ser muito bem estratégica, tá? Então, ao invés de você colocar o espelho ali na frente da porta, né, ou seja, você vai abrir a porta e já tá o espelho ali, o que que acontece? Você deve colocar o espelho em alguma outra parede lateral, que não fique refletindo ali a porta. Então quando você entrar nesse ambiente, né, você não vai ver a tua imagem ali, né, ele não vai tá refletindo a porta, expulsando essa energia. Então pode ser em paredes que você tem aqui na porta, na lateral, ou uma outra parede que você tem um pouquinho mais pro lado, próximo ali à porta, mas que não fique refletindo essa porta. Porque daí o que que acontece? Toda vez que você entra por ali, ou que entra, né, uma pessoa na sua casa, ou que entra ali, às vezes, alguma energia mais densa, algo que você trouxe ali com você de fora, essa densidade, o espelho vai fazer, né, essa função, esse papel de rebater, mas ele vai deixar entrar a energia boa, né, e ali ele vai fazer esse filtro do que não é tão legal, do que é mais denso, de uma forma a expulsar. Então, se entra, por exemplo, uma pessoa na sua casa que ela vem com uma energia, assim, de inveja, por exemplo, então ela vai entrar na sua casa ali, ela vai passar por esse espelho, o espelho vai fazer essa função, né, de estar expelindo ali essa energia, mas nesse caso você não fica ali repelindo tudo aquilo que entra, que tá ali na frente da tua porta de entrada, tá? Então, pra quem tem essa situação, se você tem essa situação de ter um espelho aí na porta, na frente da porta e do seu ambiente, perceba como que você sente dentro desse ambiente, você se sente constantemente cansada, você se sente sem energia, né, as pessoas estão sempre cansadas, as pessoas nunca dão conta de fazer tudo aquilo que gostariam de fazer, porque estão sempre com aquela baixa de energia. Então, se você tem essa configuração, tire esse espelho de frente da porta, se não tem como tirar, coloque alguma outra coisa na frente, né, às vezes você pode colocar lá um papel de parede, ou você pode colocar algum outro elemento ali, alguma coisa pra estar bloqueando essa influência do espelho ali em frente à porta, que não é nada legal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, e aproveita também pra me seguir lá no Instagram, arroba Amofluir.